Um momento mágico é a espera de uma criança linda e maravilhosa. Hoje temos aqui um chá de bebê preparado com muito amor e carinho para um momento mágico e especial. Decoração principal, estúdio de fotos, mesmo em tempo de pandemias, a comemoração em família não pode deixar de acontecer. Venham ver que detalhes e que decoração maravilhosa. Tudo em tons de jardim. Verde, rosa, azul, lilás, muitos passarinhos, o chá baby. Enfim, um jardim à espera de uma linda princesa. O bolo de fraldas, as corujinhas, muito amor envolvido e com certeza arrancou suspiros da família tão especial. Esse tanto de lembrancinhas é porque a expectativa era de que tudo voltasse ao normal. Mas infelizmente, como a pandemia predominou, foi feito apenas para mamãe, papai, vovós e os titios. Adoçaram a boca e tiveram momentos incríveis em família, com uma decoração linda e elegante. Vejam a decoração como um todo, que espetáculo que ficou. Também teve o cesto dos presentes personalizado e o estúdio de fotos. Claro, tudo em tema de jardim lindo e elegante. Espero que você tenha gostado, se inspire nessa maravilhosa decoração, se inscreva no nosso canal e deixe muitos joinhas. Um grande beijo e valeu!